Opa galera, bom dia, Cássio Vitinar, sejam todos muito bem-vindos ao Caçador de Ofertas Amazon, nosso programa diário, às 11h30 da manhã, onde eu trago ofertas, promoções, descontos bacanas que eu encontro lá no site da Amazon, tá bom? Lembro aí, a gente tem uma parceria com a Amazon, sou um associado da Amazon e eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo os links de todas essas promoções que eu estou mostrando e um link geral do canal, onde você pode entrar e comprar de um chiclete até um Playstation 5, tá bom? Você aí que é novo, está conhecendo o canal através desse vídeo aqui, eu quero te pedir o seguinte, me deixa o seu like agora, assiste o vídeo até o finalzinho, se chegar lá na frente e você achar que o meu trabalho aqui não valeu a pena, que o vídeo não ficou bacana, você tira o like, tá bom? Bom galera, vamos lá, hoje eu separei aqui ó, 5 ofertas bem bacanas pra vocês e vou estar apresentando aqui, vou fazer um pouquinho mais rápido, o meu objetivo é que o vídeo não ultrapasse 10 minutinhos, tá bom? Vamos lá, o primeiro que eu achei aqui, Miracleman Volume 1, capa dura, esse volume aqui voltou para a Amazon, ele tinha ficado fora lá da Amazon, não sei se estava em estoque só na Panini, enfim, voltou agora, o desconto não é tão grande, 11% de desconto só, o preço original 73,90 por apenas R$ 66,00, mesmo o desconto não sendo grande, eu achei bacana trazer, porque pode ser que tenha gente aí que estava aguardando esse título voltar para Amazon, são 176 páginas, olha só, classificação 4,5 de 5, uma classificação boa, 74% dos leitores classificando aí a obra com pontuação máxima, vamos dar uma olhada aqui ó, que bacana na capa aí, bem bacana mesmo essa capa, Miracleman é uma HQ muito legal, muito legal mesmo, a próxima que eu tenho aqui é uma HQ mais uma daquelas que eu não conheço, se chama Herói Nenhum, uma publicação em capa dura e está com um desconto lá de 28% galera, o preço original de capa dessa edição, R$ 69,90, está saindo por R$ 50,64, uma publicação da Mythos, em capa dura, com 196 páginas galera, vamos dar uma olhadinha aqui ó, 4.3 a classificação razoável né, assim, acima de 4 é uma classificação boa né, então 4.3 e só vamos dar aqui ó, uma lidinha aqui na sinopse, depois vocês entram lá e dêem uma olhada porque eu achei a premissa muito interessante ó, ser super é uma droga, após verão negro, Warren Ellis segue uma empreitada de desconstruir o mito dos super heróis, bem bacana né, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas imagens, capa, arte bem bacana hein, bem bacana mesmo, olha só, caramba, curti essa, o trabalho do artista, do ilustrador aqui hein, bem bacana, bem bacana mesmo, fica aí a dica. a próxima, eu nem sabia que existia isso aqui em HQ, 1984, em quadrinhos, esse livro é fantástico, do George Orwell, e aqui para quem não tem paciência de ler o livro, e já ouviu falar desse livro aqui, que é um livro atualíssimo, olha é sensacional, quem não tem a paciência de ler o livro, está aqui uma oportunidade de conhecer a obra em quadrinhos, muito bacana e o desconto está assim muito bom, 44% de desconto, olha só, de R$ 69,90 caindo para R$ 39,12, uma publicação da editora Nova Fronteira com 232 páginas, esse aqui vai para o meu carrinho com certeza, vamos ver a classificação aqui, 4.1, a pouca gente classificou hein, que pena que pouca gente leu isso aqui, porque assim, eu não li a HQ, nem sabia que existia, mas o livro é fantástico, vou pegar a HQ para dar uma lida e dar uma comparada com o livro, fica aqui a minha dica, vamos dar uma olhada, algumas imagens, olha a capa, grande Big Brother, olha só, que bacana hein, sensacional isso aqui, só dá uma olhadinha aqui ó, meu sensacional, 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 esse aqui vai para o meu carrinho, não posso perder essa oportunidade, só quero fazer um lembrete aí galera, sempre que vocês entrarem nos nossos links aqui, da nossa parceria com a Amazon, esse link te transfere lá para a loja da Amazon, sempre que você entrar, dá uma conferida no preço, vê se o preço ainda é o do momento em que eu gravei o vídeo, tá bom? Então, vamos lá, próximo diário de histórias do Donald, assim, é redundante, mas eu tenho que falar novamente, como eu sou apaixonado pelos quadrinhos Disney, e olha só, essa edição aqui eu não tinha na minha coleção, vou pegar agora também, porque 55% de desconto galera, olha que bacana, preço original de capa, R$ 49,90, saindo a R$ 22,50, edição com 64 páginas, vamos dar uma olhadinha aqui, última capa, última capa é legal, que a lateral aqui, parece aquele negócio de couro né, bem bacana, e é livro ilustrado infantil, olha só que bacana, esse aqui também é uma dica bacana, para dar de presente para a molecada e para a garotadinha mais metadinha aí da primeira infância e tal, é muito bacana para ler para a garotada hein, e a última oferta do dia, olha só, Lanterna Verde, a Guerra dos Anéis, esse é o volume 2, mas olha só o desconto galera, 65% de desconto, que descontaço gigante, gigante hein, preço original de capa, R$ 64,00, caindo aí para R$ 22,41, olha a classificação, 4.8 de 5, classificação muito, muito boa mesmo, 84% dos leitores classificando com pontuação máxima, vamos ver aqui quantas páginas tem, 156 páginas, infelizmente, não tem aí nenhuma ilustração, só a capa mesmo, beleza? Galera, essas aí foram as ofertas do dia, estou correndo aqui para o vídeo não ficar muito longo, só quero lembrar vocês, hoje, 9 da noite, TV Calafrio, um especial em homenagem ao mestre Rodolfo Zala, grande ilustrador argentino, mas brasileiro, tá bom? E você aí, que lá no começo do vídeo, eu tinha te pedido o like, Poxa, se você ficou até agora e manteve o like aí, muito obrigado e me dá mais um voto de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas nossas playlists, eu tenho vários programas aqui no canal e seja bem-vindo à família Milhas e Milhas, beleza? Bom, galera, foi isso, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Inscreva-se no canal através desse botão aqui em cima e assista também esses vídeos aqui mais antigos, ajuda a gente, deixa um like lá também e até o nosso próximo vídeo.